E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desafio dos 30 Dias Desenhando e dessa vez eu tinha que fazer uma cena, eu tinha que fazer uma frase popular de algum filme do cinema uma frase popular do cinema, então essa que eu tô fazendo foi a primeira frase que eu pensei em fazer mas depois que eu pensei em fazer essa, eu ainda achei melhor, por exemplo, tentar fazer outras mas eu pensei, por exemplo, na frase lá é Hasta la vista, baby, do Exterminador do Futuro, I'll be back, do Exterminador do Futuro Eu sou o Rei do Mundo, do Titanic Sou seu pai, Darth Vader, falando pro Luke O que mais? Ah, pensei em várias frases de vídeos de cinema que são famosas, né? E tem minha casa, telefone, haha Mas eu decidi, optei fazer essa aí mesmo, que é quando a Leia diz pro Han Solo Eu te amo e ele responde, eu sei Ah, ficou com uma frase que é bem icônica, assim, principalmente entre os fãs de Star Wars Eu sou muito fã de Star Wars, não sei nada além dos filmes de universo estendido, expandido, essas coisas, assim, sei mais basicamente o que tá nos filmes mesmo Ah, não sei explicar, mas sou um fã mais casual, digamos assim Conheço bastante coisa, mas é basicamente mais o que tá no filme ou alguma coisa ou outra que eu vejo na internet Bom, esse desenho eu já comecei diferente com esse fundo em degradê Já tô fazendo a parte aí da lineart dele Ele ficou um pouco menos cômico do que os outros que eu fiz até agora E... eu falo muito Wii, né? Mas é... é isso, tipo Eu decidi fazer um pouco mais realista Não pra ficar igual os atores, né? Mas pra lembrar o personagem mesmo E acho que eu consegui fazer o que eu tava querendo O resultado final da pintura e tal, eu queria fazer uma coisa diferente Eu acabei optando por fazer do jeito que vocês vão ver aí daqui a pouco Que é o jeito que eu já vim fazendo nos outros desenhos Que é pôr uma luz, pôr uma sombra normal Com um pouco de degradê e um pouco de uma sombra mais dura E um fundo... Um fundo distorcido, né? Embaçado Pra dar destaque pros personagens mesmo E bom, já tô colocando as cores Esse... Esse desenho eu não lembro o quanto tempo que eu fiz Porque eu demorei pra fazer ele Provavelmente foi cerca de uma hora e meia Se eu não tô enganado Eu demorei menos do que aquele último lá Não lembro agora se foi o último Mas aquele que eu desenhei meu amigo como um vilão Que eu desenho lá foi quase duas horas Nesse aqui eu já voltei a... A normalidade de uma hora e meia, mais ou menos E... Eu não sei se ele pode ser considerado mais simples Porque aí tem mais elementos Só que a... Ele tem menos nível de detalhe, né? Do que o outro E os personagens são bem maiores O que facilita a pintura Esse desenho eu gostei bastante Do resultado final também A partir do desenho ali da Lila Que foi a... O desenho lá da história em quadrinho Que eu tô lendo lá Que eu tô lendo a história do Thiago Spike A partir do desenho da Lila Eu já comecei a gostar mais Dos resultados que... Que vai tomando o... Os desenhos que eu venho fazendo O primeiro Eu gostei mais ou menos lá Que ele tipo me fazia como herói O segundo Qual que foi o segundo? Ah! Do... Do desenho da infância lá O personagem Eu gostei também mais ou menos ali do Goku O terceiro eu acho que foi o Bender Se eu não me engano Eu não gostei Não gostei do resultado Apesar de ter considerado finalizado Eu não gostei muito de como ele ficou O quarto, se eu não me engano Foi o da Lila Do... Do Thiago Spike E que teve mais alguns outros Aí não lembro do... Sim, assim O do próximo depois da Lila Foi o do Sony Que é... O do Sony que eu também curti pra caramba Depois veio do... Do arquivo X Não Não lembro qual que veio depois Eu sei que teve o do arquivo X Que eu achei muito legal também O resultado final Usei ele como wallpaper Sim, acho que foi o do arquivo X Sim, acho que foi o do arquivo X Já adicionando aí os detalhes finais de highlight Quase terminando os personagens Para depois começar a fazer o fundo Eu queria ter colocado uma influência de uma luz vermelha vindo debaixo deles Mas eu acho que eu acho que eu não fui muito feliz fazendo isso Tentei fazer com o overlay Coverlay não, desculpa Com o color dodge Tentei fazer com o multiply Mas não tive muito sucesso Eu até deixei Um pouco disso Mas não ficou exatamente como eu queria Aí agora eu vou começar já a fazer o fundo Fiz ali uma silhueta ali Uma sugestão de um stormtrooper Comecei a fazer umas luzes ali atrás Mais aleatória Que eu não sei o que é Seria como se fosse o interior de uma nave Ou alguma coisa do tipo Fiz ali uns desenhos bem aleatórios mesmo Porque é que nem eu fiz nos outros vídeos Como vocês viram Eu desfoquei ali Coloquei um pouco de ruído e tal Joguei um efeito ali de pixelagem Pixelização Isso E aí eu vim adicionar a frase do filme Que até porque era meio que a proposta do desafio Então Eu fiz esses balões e adicionei a frase E é basicamente isso É basicamente isso Não é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu curtir que é muito importante Deixe o joinha aí Compartilhe com seus amigos E até mais E até mais